Fala rapaziada, Romeu aqui, tô aqui com o Felipe, nosso responsável de afiação aqui no Rei da Cotelaria Unidade Paula Souza fazer uma série pra vocês, como afiar facas tradicionais japonesas começando pela rainha delas, a Yanagi, que vai falar de deba e o restante das afiações é muito parecida com as outras facas convencionais que não são japonesas antes, se você quiser entender um pouco mais sobre a teoria, tem um vídeo só sobre a teoria de facas japonesas, de facas com essa geometria, que tem fio de um lado só lembrando que a deba, ela é uma faca feita pra ser meio misto de faca com cutela então pra processar ossos e espinhas de peixe, enfim, pra trabalhar o peixe inteiro e essa aqui é basicamente uma fatiadeira japonesa elas também aqui no Brasil são conhecidas como faca de sushi e porque essa aqui tira as fatias pra você fazer sashimi e essa aqui te ajuda a trabalhar, a processar o peixe inteiro então, vamos lá, pra começar, vamos usar uma pedra King 220x1000 que é uma pedra barata, que vai te dar um bom desbaste e um bom acabamento essa pedrinha que o Fê tá mostrando, tá? se você tiver uma pedra, por exemplo, aquela pedra clássica da Cargolulu na sua casa também funciona, mas é a recomendação a pedra 220x1000 ou a 220x800 que já vem com base então, começando, bora lá antes de mais nada, aplainar a pedra, importantíssimo mostrarei a importância disso daqui, é um grande guia, ó já está bem aplainado, você viu que saiu todos os riscos do lápis subiram todos, então quer dizer que a pedra está bem plana já padrão de faca-chefe, geralmente fica na altura de um dedo, né? e a nag, geralmente eu faço algo mordendo aqui não é o dedo todo embaixo, mas dá uma, como se fosse uma mordida, assim, dá uma pegada que é o ângulo um pouquinho mais baixo e eu mantenho essa angulação com a mão esquerda, geralmente a mão do relógio eu faço uma leve pressão próximo do fio, tá? e a mão direita sempre mantém bem firme para manter a angulação deixo bem próximo, não deixo espaçado porque eu concentro bem a pressão em um único ponto então eu deixo eles sempre bem juntos, correndo pelo fio durante o processo eu vou sentindo a rebarba os pontos que não estiver com a rebarba eu vou lá e trabalho mais um pouco por exemplo, que na ponta ainda não pegou e também sempre vou olhando se o bisel está uniforme padrão de riscamento, está tudo nos conformes não requer muita força, é uma pressão bem leve mesmo deixar a pedra sempre molhada ver que ficou um pouquinho seca você vai lá e molha é uma pressão bem leve que eu vou tirar pra fazer que eu vou tirar a pedra e aí eu vou tirar para fazer e aí e aí Aqui se vocês repararem Estou trabalhando no microfio Tá vendo que tem o bisel aqui Aqui eu já trabalhei o microfio Já tem a rebarba desse lado E agora eu vou trabalhar no Ura Tirar a rebarba e dar uma boa afinada nela Para trabalhar o Ura eu não coloco angulação nenhuma Por isso que é importante que a pedra esteja bem plana Deixar ela sempre identificada É muito importante durante o processo da afiação de anague Sempre estar aplanando a pedra E aí para trabalhar o Ura eu chapo a faca inteira Não tem angulação E eu venho fazendo esse movimento aqui Há pessoas que começam trabalhando o Ura primeiro E depois fazer o lado oposto que fica o Ura Se você ver como fica bem marcado aqui Todo o entorno da lâmina Aqui é trabalhando o Ura A rebarba já está desse lado O desbaste está feito E agora eu vou passar para o lado 1000 da King Ela já está bem retificada também Vou fazer o mesmo processo Mesma angulação E na pedra 1000 Uma mão um pouquinho mais leve Não precisa forçar tanto Do mesmo jeito que eu trabalhei o Ura na pedra 220 Vou fazer na pedra 1000 também E agora neste exato momento Vamos para a parte final Usar a pedra 3000 Fazer um acabamento bem bacana E dar uma refinada no fio também Sempre dar uma aplanada Essa aqui é uma King 1000 por 3000 E aqui na pedra 3000 É a mão bem leve Não precisa passar muitas vezes É a mão bem leve mesmo Diria que é como se fosse o peso da faca E também Como estou fazendo agora Trabalhar o Ura As Yanag Geralmente é um processo um pouquinho mais demorado Do que faca convencional Faca chefe Faca de legumes Desossa É um processo um pouco mais demorado Requer um pouco mais de paciência Estrope de couro Com a pasta diamantada Então aqui ó Angulação Que eu usei nas pedras E aqui a faca bem reta Bem deitada Tem a ponta Poucas passadas De forma bem leve Movimentos Suaves E agora O lado com a pasta Jacaré Aqui eu estou removendo A rebarba O excesso de material Deixar o fio bem Limpo E dando polimento também Como você pode ver Olha o bisel Como está Bem polido Bem brilhoso Como podemos ver A folha sulfite Qualquer Mar 4 Meu Deus Você vê Todos os pontos Da lâmina Está cortando Muito bem Olha Não tem nenhuma Retenção no fio Não tem nenhuma Não tem nenhuma Retenção no fio